Agora a gente tem uma boa notícia pra trazer pra vocês. Na verdade, quem traz essa notícia é a Tati Simon e ela vai contar a história de dois pacientes que conseguiram vencer a luta contra a doença. Não é isso mesmo, Tati? Sim, exatamente. É porque diariamente a gente chega aqui na programação com os dados da pandemia da Covid-19, né? Mas hoje a notícia é de superação e de muita alegria. A gente vai exibir a história do Maicon Vegas. Ele que é um jovem de 25 anos que contraiu a Covid-19. Até aí parece ser só mais um caso de vítima do novo coronavírus. Mas o detalhe é que o Maicon começou a se sentir mal com os primeiros sintomas da doença três dias antes do próprio casamento. Pois é, o casamento, claro, precisou ser adiado. Aliás, o primeiro atendimento que o Maicon recebeu foi na UPA aqui de Três Lagoas e depois ele precisou ficar por quase um mês. Ele ficou 29 dias internado no Hospital Auxiliadora. Dentro desses 29 dias, 15 dias, ele precisou ficar entubado porque apresentou dificuldade respiratória. Bom, mas ele venceu toda essa intensa batalha e felizmente recebeu alta no final da semana passada. A gente vai acompanhar agora o que ele disse após receber a alta do hospital. É de se emocionar, viu? Vamos acompanhar. No dia 4, foi dia 3, eu não lembro muito, eu fui no UPA, senti febre. Desde o dia 25, dia 25 eu ainda notava muito bem. Aí tem o revelão, eu fui para o UPA com febre, febre alta. Aí, foi quando o UPA me transferiu para cá. Aí aqui eu passei alguns dias com o Tom, fazendo a RMI e tal. Ainda ia para lá, já não vai. O meu sentimento é que Deus existe, né? Deus é fundamental para o ser humano. E que só gratidão daqui para frente. Só gratidão à nova vida, novo pulmão, Deus me deu para os caminhos. E aí é só gratidão. E a esposa remarcar o carregamento e volta para frente. Se recuperar bem. É isso aí. São mães, né? São mães mesmo. Um tratamento excelente. Sem palavras. Muito bom no tratamento deles. Ah, vê a família, dá uma praça, né? Vê a família. Estão com muita saudade, né? Gratidão. É isso. Eu sempre que eu queria ter que se bem tratar. Muito obrigado, né? Imagina, Marcos. Então, pra lá. Obrigada. Obrigada, feliz por você. E nós, parabéns por ter existido. Bom, então tá aí. Emocionante, né? Ver a recuperação do Michael. E já que a gente tá falando de histórias de superações, de pessoas que venceram o coronavírus, tem também o caso do seu Edson. Um senhor, Treslagoense, que ficou mais de 15 dias internado, também no Hospital Auxiliadora, chegou a usar cateter de alto fluxo e também recebeu alta na semana passada. Vamos acompanhar o que ele disse. Aqui, os primeiros sintomas que eu cheguei, eu comecei, que eu uso o CEPAP. E aí, quando eu fui dormir, eu, quando eu coloquei, eu aparei, eu senti que o aparelho não entrava mais ar no meu nariz. Aí eu fui fazer o exame e tudo, fiz o teste, deu como positivo. Aí, quando eu cheguei no hospital, começou a me... eu não tinha forças pra falar. Isso eu posso dizer graças a Deus, porque estou vivo, não a mim. A Deus, porque foi Ele que deu algumas bênçãos pra mim poder estar hoje aqui. A primeira coisa que eu quero chegar em casa é agradecer a Deus, primeiramente, e depois dar um abraço na minha esposa e um abraço na minha filha. Ó, eu deixo bem claro. Isso não é brincadeira, é uma coisa seríssima. As pessoas estão brincando, inventando coisas que não devem ser inventadas, porque eu passei aqui dentro e vi o sofrimento como é, e vi o sofrimento de muita gente quando está sendo incubado. Então, tomem cuidado, não brinca, porque essa doença não está pra brincadeira. Edição, tudo de bom, vai com Deus, tá? O senhor que venceu o Covid. A gente faz tudo com amor aqui, mas quem venceu é o senhor. E que Deus abençoe cada vez mais, ilumine a senhora, a equipe aqui do hospital, que derrame muitas bênçãos pra vocês salvarem a vida. Porque é Deus que salva. Se não for Ele, esquece. E ele está mais do que certo, né? Todo cuidado é pouco, ainda não é hora de relaxar, não é hora de deixar de usar as máscaras, nem é momento de fazer aglomerações por aí, pelo contrário, é preciso ainda manter o distanciamento físico até que a vacinação chegue pra todo mundo, né?